Eita, negrada! O Sr. Anastácio está andando de bicicleta, negrada! O que vocês acham desse velho? Todo malacapento! Sr. Anastácio, a mãe tinha se pedalada! Porque o senhor está todo torto, todo engembrado! Quer dizer que não tem problema, não? Eu acho que o senhor não é mais macho, não! Acho que o senhor agora virou e foi boiola! O rei tem que correr todo o rei do Spindor Lopes, nessa bicicleta! Vixe, tu vem do Spindor Lopes? É do Spindor Lopes! Pande de Jesus, tu não tem medo dos cachorros, não? Sei não, quer dar bobagem! Ê, meu rei! Vai ter a buzinha na bicicleta, sim! Vixe, quer dizer que vem o cachorro aí, a buzinha, e o cachorro sai do meio! Oi, rapaz, não vem que tu não aguenta pegar a lalão O rei que dá um velho de hoje! Ele é do Spindor Lopes! E cadê teu aparelho? Teu aparelho que dança com um chupeto e não rei macho, não? Ele rei não! Tu não aguenta tá rei na garupa, não? O rei aguenta, o rei! A rei que só lança uma mulher, mas o rei lança não! Vixe Maria, então está ruim. Então está ruim porque o velho está mais torto do que o siri na lata. É mê, mê.